Nova função do POPT eletrônico que ninguém conhece. Sim, todo mundo que tem o POPT já deve ter percebido que ele tem algumas funções, como o jogo padrão, o jogo da memória, da pontuação e até multiplayer. Mas você sabia que ele também é uma borracha? Não acredita? Então, olha isso. Tô fazendo meu desenho aqui, tô aproveitando pra desenhar um POPT. Bem, mas faz de conta que eu não gostei. Sem problemas, é só apagar. Pegue o POPT e passe no desenho. Ups, peguei o POPT errado. Tem que ser o POPT borracha. Olha, além de fofinho, ele é uma borracha. Daores, hein? Confia!